Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É um cheiro de graça aqui em Belo Horizonte, último lugar, espetacular, galera, fofa, galera, bonita, você é um sonsaço colorado, você que não conhece, vem pra BH, vem pra cá, cheiro de graça, bom demais. Tudo que eu quero ouvir, te amo tentar. Oh, 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 oh Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e ouro em bar Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e ouro em bar Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e ouro em bar Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e ouro em bar Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e ouro em bar Tchau, tchau. Tchau, tchau.